Agora a gente traz novas informações sobre essa polêmica. Ministros do TSE veem erro de Tarcísio em fala sobre o PCC. Ministros do Tribunal Superior Eleitoral, nosso TSE, veem um possível quadro de abuso de poder político na fala do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em relação a essa acusação envolvendo o PCC. Segundo interlocutores dos magistrados, as declarações foram suficientemente graves para desequilibrar a disputa, especialmente por terem sido proferidas no próprio dia da votação e ao lado do prefeito Ricardo Nunes, do MDB, que conseguiu ser reeleito com mais de 60%, quase 60% dos votos. As autoridades eleitorais afirmam que o cenário pode gerar a cassação não só do próprio governador, que foi efetivamente responsável pelas falas. Mas também da chapa de Nunes e de seu vice, Melo Araújo, do PL de Jair Bolsonaro. Isso porque a campanha de Nunes teria replicado o conteúdo nas redes sociais e, em última análise, pode ter sido beneficiada por essa fake news. Dois ministros da corte eleitoral lembraram os precedentes do próprio TSE, que condenaram políticos por disseminar notícias falsas, a começar pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que atacou as urnas eletrônicas e está inelegível até 2030. Também foi citado o processo envolvendo o ex-deputado Fernando Franciscini, do União Brasil, que está inelegível por também ter espalhado fake news sobre as urnas no dia da eleição, em 2018. Na campanha de Nunes, a leitura é de que o prefeito não tinha como prever o que o seu principal aliado falaria naquele momento e que, portanto, ele não poderia ser juridicamente prejudicado pelo erro de terceiros. Já o governador, segundo interlocutores, admitiu que falou sem pensar. No entanto, ainda de acordo com essas fontes, ele entende que a declaração não foi capaz de desequilibrar a disputa eleitoral, uma vez que Nunes já aparecia bem à frente nas pesquisas.